Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel xalom a paz de cristo jesus dia de são francisco de assis é, hoje é 4 de outubro de 2018, quinta-feira da vigésima sexta semana do tempo comum é a celebração do religioso de são francisco de assis, grande religioso da igreja católica apostólica romana, hoje é o dia da celebração de memória de são francisco de assis e vamos de imediato então rezar logo a oração de são francisco de assis senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz onde houver ódio, que eu leve o amor onde houver ofensa, que eu leve o perdão onde houver discórdia, que eu leve a união onde houver dúvida, que eu leve a fé onde houver erro, que eu leve a verdade onde houver desespero, que eu leve a esperança onde houver tristeza, que eu leve a alegria onde houver trevas, que eu leve a luz ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando o que se recebe é perdoando o que se é perdoado e é morrendo o que se vive para a vida eterna amém agora vamos a liturgia da palavra Deus nos fala a primeira leitura nesta quinta-feira da vigésima sexta semana do tempo comum quando a cor dos paramentos é branca a primeira leitura é do livro de Jó capítulo 19 versículos de 21 a 27 vamos lá então disse Jó piedade, piedade de mim meus amigos pois a mão de Deus me feriu por que me perseguis como Deus e não vos cansais de me torturar gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo cravadas na rocha para sempre eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó e depois que tiverem destruído esta minha pele na minha carne verei a Deus eu mesmo o verei meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros dentro de mim consomem-se os meus rins palavra do Senhor é o livro de Jó estamos lendo nesta semana agora temos o salmo responsorial é o salmo 26 versículos de 7 a 8 a 8 b a 8 a 9 a b c 13 a 14 o refrão é o 13 vamos ao refrão sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes vamos repetir sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes ó Senhor ouvi a voz de meu apelo atendei por compaixão meu coração fala convosco confiante sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes é vossa face que eu procuro não afasteis em vossa ira o vosso servo sois vós o meu auxílio não me esqueçais nem me deixeis abandonado meu Deus e Salvador sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes espera no Senhor e tem coragem espera no Senhor sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes agora temos o evangelho proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 10 versículos de 1 a 12 pelo sinal da Santa Cruz livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos glória a vós Senhor naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a messe é grande mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos não leveis bolsa nem sacola nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrades dizei primeiro a paz esteja nesta casa se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele se não ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passeis de casa em casa quando entrades numa cidade e fordes bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de Deus está próximo de vós mas quando entrades numa cidade e não fordes bem recebidos saindo pelas ruas dizei até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós no entanto sabei que o reino de Deus está próximo eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade palavra da salvação glória a vós Senhor então é a quinta-feira da vigésima sexta semana do tempo comum 4 de outubro de 2018 dia de São Francisco de Assis São Francisco de Assis rogai por nós ele que está em comunhão com Deus a cor dos paramentos litúrgicos hoje é branca Shalom a paz de Cristo Jesus para todos vocês que acessam minhas páginas na internet repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel olha aí São Francisco de Assis está vendo aqui E...